Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, boa noite, boa noite! Gente, olha onde eu estou com quem estou, com a nossa Priscila Bravo. Gente, a gente está aqui comemorando hoje mais uma flor no jardim da Priscila. E eu estou encantada com essa minha bonequinha linda, gente. Olha que fofo que ela é, muito linda. Beijinho aqui, peixinho. Gente, ela sabe fazer. Gente, olha que festa maravilhosa, gente. E eu estou encantada de uma festa só de hambúrguer. Para mim essa foi novidade, sabia? Gente, olha que festa linda, maravilhosa. Está nós aqui comemorando mais um aniversário da Priscila Bravo, tá bom? Olha só gente linda, só gente com alegria. Olha só, pessoal, tudo junto e misturado, meus amores. Estou muito feliz de estar aqui hoje e hoje a Vavó Lili vai aproveitar, gente. Vamos aproveitar. Olha quanto gente linda, gente. Eita, perda. Vamos que vamos, gente. Olha só quanta alegria, meu Deus, nessa festa. Olha só. E estamos fazendo coisas maravilhosas, gente. Olha que delícia. Amando que coisa linda. Olha, gente, como eu estou hoje adiante de alegria. Olha aqui que coisa mais linda. Dá um beijinho de peixinho para a Vavó Lili. Eita, perda. Gente, e você pensa quem que está aqui, quem que está faltando. Olha o Vavó Pedro, gente. Dá uma Vavó Lili aqui, ó. Essa aqui que é a dona Gita. Beijinho de peixinho. Olha o Mauro, gente, com o Vavó Pedro. Meus amores, a festa está maravilhosa, tá bom? Hoje, o pleno sábado. E outro, eu já vou avisar que eu não vou fazer live hoje, gente, porque eu não posso. Eu vou comer mais uns três ou quatro hambúrguer, tá bom? Depois que eu comer mais uns três, quatro hambúrguer, aí a gente vai cortar o bolo, beleza? Eita, que delícia, gente. Tá gostoso? Olha só o lanche. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Um grande beijo. Um grande beijo da Vavó Lili, meus amores. E, ó, hoje não tem live, porque hoje eu só vou comer coisa boa, beleza? Beijo, Brasil. Beijo, Brasil.